Música 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 Vivência Adizcairia 009 A Cúpula Memó Samuel DJ AMG Gabriel Machado São do Pai Me vão pra cima Desacreditaram, mostrei no talento que eu vou conquistar Viver, sede, cria, mano, foi mó luta pra chegar onde tá Quero ter uma vida, tudo que eu sonhei se realizar Hoje nós conquistamos, mostrando na raça favela em primeiro lugar Muitos revoltados por falta de oportunidade Vários que se foi e deixaram aquela saudade Nessa vida louca, meu nome, nós tá de passagem Eu só peço paz, justiça e liberdade Para todos os irmãos que estão privados Tua liberdade já tá pra chegar Menor de idade já com ódio do Estado Vivência de cria é difícil se esquivar Para todos os irmãos que estão privados Tua liberdade já tá pra chegar Menor de idade já com ódio do Estado Vivência de cria é difícil se esquivar Muitos revoltados por falta de oportunidade Vários que se foi e deixaram aquela saudade Essa vida louca, meu nome, nós tá de passagem Eu só peço paz, justiça e liberdade Para todos os irmãos que estão privados Tua liberdade já tá pra chegar Menor de idade já com ódio do Estado Vivência de cria é difícil se esquivar Para todos os irmãos que estão privados Tua liberdade já tá pra chegar Menor de idade já com ódio do Estado Vivência de cria é difícil se esquivar